Bom, belezas morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vamos para o que de Rock the League? Ah, moleque! Porque dia 17 lançou o novo passe de batalha, o Rock the Pass, aonde nós temos o novo carrinho aqui, chamado de não sei o que, o Nexus, é o Nexus? O Nexus não já tinha feito vídeo? Não, não tinha não, não tem Nexus não, realmente é o carro da sexta temporada. Eu acho que eu trabalhei uns dias atrás, semanas atrás, com uma coisa chamada Nexus. Então é esse mesmo, vocês já comprando o passe de batalha aqui, ó, eu já vou pegar o Rock the Pass aqui, o primeirão, não vou comprar o avançado porque eu não acho que vale a pena zerar o negócio aqui, igual eu faço com os outros jogos, porque é muito caro, e são 100 aqui, são 100 não, 70, mas o último que você pega é exatamente esse aqui, bonitão, e ele tem uma traseira até vantajosa, né, tem um buracão na traseira que eu gostaria de saber quem foi que fez esse buraco em você, meu amigo, o que vocês acham que foi, coloca aí no comentário. Então o Nexus agora está aqui, vamos ver se ele tem, ele continua tendo a traseira completamente aberta, Jesus, e o Hitbox dele é do carro Plank, tá bom, que nem tenho aqui, velho, nem tenho, mas acredita, leva a fé que dá certo, tá bom, ele é, o Hitbox dele é do Plank, carro Plank, não conheço direito. Vamos dar uma tunada dele rapidão aqui, vamos colocar um, isso, desse jeito aqui, vamos colocar um verde amarelo, né, o Brasilzinho, o Brasilzão, pá, será que não está muito amarelado isso aqui, mas eu acho que é isso mesmo, vou colocar um verde um pouco mais escuro, porque aí destaca mais aí, beleza. Beleza, e o outro laranja preto, que é o nosso, é nossa marca, a rodinha, não tem como? Oxi, ó a rodinha, velho, é que tá, tá, tá Nexus aqui, aí pronto, vou colocar uma roda do Flash aqui, pô, a rodinha do Batman, não tem uma rodinha do Batman, cara, eu, eu achei uma rodinha, eu ganhei agora há pouco uma rodinha do Flintstones, eu achei muito legal, aí ó, putz, meu, aí moleque, vou colocar essa roda aqui em homenagem ao Brasil, né, do BlackBrasil, que é o país do futuro, desde a década 50, e até hoje nada, vambora, então, deixa eu ver, aqui nós temos uma morcegada, filho, ah, você é louco, vamos colocar um bonézinho, eu sempre coloquei, sempre gostei de pôr um bonézinho aqui no carro, beleza, vamos colocar um boné pra trás, aí, pronto, assim, velho, assim, anteninha do Batman também, tem que pôr uma anteninha do Batman, tem que colocar o gol do Batman, mas no caso eu vou colocar esse aqui, ó lá, não, é esse aqui, eu coloquei a seta em cima, aí, garoto, deixa eu ver se tem alguma, pôr um laranja aqui, né, laranjinha, barulho do motor do carro, tem o Batmóvel, não tem Batmóvel, um tom de fusca aqui, Brasil, beleza, tá bom, é kart, mas tá legal, nossa, caguei com carro, mano, mas por que que tá acontecendo, de onde tá vindo esse barulho, esse som, meu, velho, essa música tava vindo do algum navegador, velho, do meu computador, vocês acreditam nisso? Que? Eu achei que era do jogo, boa, meu amigo, fez o golaço aí, bom, e a gente tá de verde e amarelo mesmo, a gente não tá de laranjinha, não, bad, bad, pô, eu gostaria de usar um laranja e preto, mas não foi do caso, então começamos abrindo aqui o placar, com o nosso carro brazuca, e vamos ver, opa, e ó, golaço do motor, mentira, mentira, boa parça, boa, boa parça, aí ó, golaço, você vai praticar um pouquinho, hein, calma aí, calma aí, calma aí, ó lá, ó lá, que gola, não, agora é jogar certo, pera aí, pera aí que eu só fiquei cagada, velho, errei um gol, chutei errado ali, tudo de uma besteira. Tá alinhado pro gol ali. Tô sem turbo. O parça chutou. Ela vai subir ali. É nossa, é nossa, é nossa. Relaxa. Ih, rapaz. Nossa! Calma. Calma. Primeiro do dia. Esse carro aqui tá estranho, velho. Acho que é a roda. Pera aí, velho. Calma que é o primeiro do dia. Tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. Nossa senhora. Ai! Mas que defesa. O cara ainda tá zoando sem querer ele escreveu. Chutou o amigo pra fazer esse gol. Meu amigo, depois dessa, aí, esse aqui é gol nosso, velho. Começa não, filho. Caraca, velho. Os caras ficam pistola. Toma esse gol aí, irmão. Você é louco. Vou até elogiar meu amigo aí, ó. Ótimo passo aí, ó. Rapaz, o Taizinho já ficou pistola como inimigo. que falou grande defesa ali. Nossa senhora. Ó, golaço, golaço, parça. Golaço. Golaço. Ótimo passe, parça! Mais uma. Falei, rapaz. Era só o início. Era o primeiro do dia. Travessão que toque lindo. Pode ir, pode ir. Tá, beleza. Eu vou. Vambora. Travou boa. Eita, parça. Dá nada, dá nada, dá nada. Ih, dá nada, parceiro. Dá nada. Parceiro, dá nada. Parceiro? O que você tá fazendo, demônio? Eu achei que ia... Eu vou mandar pra ele aqui, ó. Sem problema. Cadê o sem problema? Aí, acontece, acontece. O Ariel aí, rapaz. Vai irritar o nosso parça, velho. Não dá nada, não. Fizeram um gol. De sorte. Ih, subiu. Odeio que essa bola sobe assim. Ih, parça. Ah, tava facinho. Tava facinho. Vai lá, parça. Vai lá, parça. Vai lá, vai lá, vai lá. Hum, deu não. Deu não. Deu não. Deu não. Deu não. Os caras são bons de mira, velho. O time adversário. Não dá pra subestimar, não. Mas esse barulho desse cara tá horrível. Não, parça. Tudo bem. Acho que ele não tinha como ver. Dá nada, dá nada. Nós faz isso aqui, ó. Uhul. Aí, moleque. Mas que deve... Olha os caras tóxicos, mano. Eu vou zoar também. Vamos embora. Vamos. Eita. Eita. Alguém passou. Alguém passou direto, velho. Tá jogando bem aí, ruim. Nossa. Mano, o Rock Tick tá meio tóxico. A galera tá com poucas palavras. Pouco papo, tá ligado? Ah, demoninho. Vai explodir sua voz de cueca, rapaz. Bater aí no sua voz de cueca. Eita, nós. Agora é nossa. Eita. Vou pegar aqui, parça. Tô voltando, parça. Dá mole, não. Porque tem dois minutos de jogo ainda. Eles podem virar. Só que aí. A bola é nossa. Tá avançado ainda. Ok. Chutei... Igual um pé torto. Roda torta. Ai, não. Furei bonito. Furei bonito. O cara... O cara ali... Ele tá caladinho, mano. Ele só tá esperando vencer pra zoar nós. Ele tá perdendo, então não tá falando nada. Boa, parça. Boa, parça. Vai, 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 vai. Isso, parça. Continua nela. Não abre pra eles, não. Ih, parça. Ih, parça! Aê, garoto. Dá nada, dá nada. Confia no seu parceiro. Confio em você. E aí, assim, a gente vai ganhando. Ai, lazarento. Ia lá dentro. Esse aí eu ia colocar lá dentro. Vai, vai. Boa, 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 boa. Sai da frente, parça. Parça, quando for assim, você tem que abrir, velho. Oh, meu Deus. O cara tá tentando driblar, mas não sabe. Tô me identificando aqui. Ah, eu perguntei o botão errado. Joguei a bola lá pra lá direito, pra garantir. Tô sem impulso. Boa. Ai, parça, foi mal. Mas pra garantir, tá ligado? Nossa, essa... Esse é o momento, velho. Esse era o momento dos caras, velho. Também que eles erraram. Voltou. Beleza, parça. Manter essa bola aí. Erraram! Erraram! Caraca! Quase! Quase tomaram, velho. Ah, agora mais uma! Uh! Mas agora é hora de zoar, velho. É hora da zoeira. Mas que defesa! Alô, quase... Por aí, açaí, o que tomou. Nada, isso é péssimo. GG, bro. O que é isso? Vai sair no YouTube. Canal Montalvão. Vou falar pra ele aqui. Olha, mas você sabe que eu não sou muito de... De falar de toxicidade, né? Incentivar a toxicidade. Mas essa aqui, o cara mereceu, velho. O cara enjoado! Começou ali, tipo... Mas que defesa! Ai, mas que defesa! Ai, que defesa! Que defesinha! Ai, que defesinha! Ah, enfim. Vai, vambora. Então é isso, morcegados. Espero que vocês tenham gostado. Coloca pra mim no comentário o que vocês acharam do carro. O carro é legal. A tunagem foi bem bosta que eu fiz aqui. Mas faz a sua tunagem topzera. E a gente se vê aí com a próxima atualizaçãozinha. Quem tiver de novo aí no Rocket League, eu vou trazendo, tá bom? Sorria mais, pratica amor e busso seus sonhos. Daqui a pouco mais vídeo no canal. Nois e fui! Valeu! Tchau, tchau, tchau.